Música Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que juízo da recuperação deve decidir sobre levantamento de depósito judicial milionário da Oi. O colegiado declarou a sétima vara empresarial do Rio de Janeiro, onde tramita o processo de recuperação judicial da Oi, competente para decidir sobre a possibilidade de levantamento de mais de 100 milhões de reais depositados pela empresa na Justiça Estadual de Santa Catarina como garantia do juízo no âmbito de ação tributária. De acordo com o processo, em 1998, a Oi ajuizou a ação contra o Estado de Santa Catarina para questionar a incidência do ICMS sobre determinados serviços prestados por ela aos seus clientes. Ao mesmo tempo, para suspender a exigência de pagamento de tributos, a empresa depositou integralmente os valores discutidos na ação principal. A ação anulatória foi julgada procedente. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Oi requereu o levantamento do depósito. Contudo, o pedido foi negado, porque a empresa havia sido condenada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público a restituir aos consumidores os valores depositados judicialmente a título de ICMS, recurso que ainda não foi julgado. No STJ, o ministro Marco Buzzi, relator do conflito de competência suscitado pela Oi, observou que a conclusão da recuperação judicial da empresa em dezembro do ano passado não impede o julgamento do caso, pois a sentença ainda não transitou em julgado. Segundo ele, o juízo da recuperação é o que está mais próximo da realidade da empresa com dificuldades financeiras e tem melhores condições de definir se eventuais medidas judiciais proferidas em outros juízos e incidentes sobre o patrimônio da empresa podem ou não comprometer a efetividade do plano de recuperação.